A atualização de Doors está chegando e eu vou mostrar pra vocês tudo da atualização Galera, acabou de lançar um trailer, beleza, mano, da atualização de Doors E tem muito e muitos segredos e eu vou mostrar todos pra vocês, ok? Então vamos embora pro vídeo sem enrolação, velho, que tá muito, muito épico Eu realmente achei que ia demorar um pouco pra tá saindo essa atualização, mas tá quase chegando Vou mostrar a data também pra vocês Beleza, galera, estamos aqui, mano, no trailer, beleza? O nome do trailer é Doors Hotel Teaser Trailer Muito, muito interessante, vou tá vendo aqui o trailer inteiro E depois eu vou comentar sobre algumas coisas que eu percebi, beleza, aqui no trailer com vocês, ok? Então vamos lá que eu vou mostrar todos os segredos, vou realmente prestar muita atenção sobre isso, ok? Então vamos embora, galera, bora! Beleza? Rules, regras Caraca, mano As regras mudaram, obrigado por um bilhão de visitas Pra quem não sabe, o Doors atingiu um bilhão de visitas Mano, tem muita coisa pra comentar com vocês agora nesse trailer, velho Meu Deus Olha, Doors até agora, galera, tava um jogo simples Sem muitas opções, né, velho Mas agora surgiu várias e várias opções nesse Doors, cara Mano, vamos embora, gente Ó, vamos ver aqui o trailer, beleza, mano Olha só, aqui a gente começa, galera, com o D, beleza E aí, como você pode ver, tem algumas partículas aqui Tipo, de pedra, né Como você pode ver, meio que fazendo uma tremedeira ali, beleza E cada cena, não sei se vocês percebam Cada cena, essas pedras ficam, né, mais perto E, cara, faz um terço Mano, vamos lá, então, tentar entender isso daqui, beleza Aí a gente já pode ver aqui, gente Uma cama de médico Mano, eu sei como é essas câmaras de médico, né Tem um quadro em branco, tá, gente Vamos embora, ó Tem uma cama de médico que a gente vai estar podendo se esconder Embaixo dessa cama Vamos lá Ó, tem uma porta também, beleza Que tem o mais, né Em cima da porta, beleza Vamos lá Não tem mais nada aqui Só tem essa porta aqui, beleza E aí, ó Quando a gente vê aqui, escondida Tem uma porta com a caveira na frente Gente, essa porta com a caveira na frente Pra quem não entendeu Olha só, ele pegou uma chave, beleza Com a caveira na mão Pra tá abrindo essa porta Mas, o seguinte A gente não sabe o que realmente tem atrás dessa porta, né E aí, galera Como você pode ver aqui, ó As peças que eu mostrei pra vocês Já estão mais perto, beleza E tá falando aqui As regras Rules é regras Tá, gente Vamos embora Mano Não, galera Meu Deus Tá Ó Beleza, mano Tem uma janela aqui Tem outra janela aqui Esse daqui é um novo quarto Pelo jeito, com certeza Não, mas eu tenho certeza Beleza, mano Vamos embora Olha só Tem um novo armário Ok Olha, não sei se vocês perceberam, galera Mas a tocha Ela tá normal, beleza Depois, do nada Fica azul Ok Mano, isso aqui parece muito Essa partícula do Hout Ah, e outra coisa Olha só Aquele armário Que a gente tava vendo Lá de longe Ele é um pouco mais diferente Do que o normais Beleza É um pouco diferente do normais E outra coisa Quando a vela ficou azul, gente O pessoal já correu Pra tá se escondendo Né Talvez essa vela aqui Ela avise Quando tá vindo bicho Imagina Sei lá É Vai as pessoas, mano Que tipo Ah, não escuta direito Ou Sei lá As pessoas que Tá com sem som, né Ou Também não vê A pessoa pode tá Com essa vela Beleza E quando vem o rush Ou Quando vem, sei lá O round Não sei, mano Mas essa vela aí Pelo jeito Avisa Quando vai vir monstro E aí o cara Se esconde No armário Mano E aqui as peças, gente Como vocês podem ver Olha só, mano Tá mais perto Ainda Vai tá formando O terço Beleza Olha só Calma aí Que porta é essa? É a nove Essa daqui é a porta nove Ok Calma aí Eu não entendi muito bem Essa parte aqui Eu acho que não tem nada demais E mano Galera Como vocês podem ver Olha só As partes Beleza Se juntando Olha lá Se juntou Formou Um terço E aí, mano Como vocês podem ver Aqui, ó Olha o que tem Na mão dele, gente Tem um terço Beleza Tem um terço E o que ele faz Com esse terço? Mano Ele fica da mão Até o Rush Aparecer Beleza Quando o Rush Aparece Olha só O que acontece Com o Rush Literalmente Ele é Exorcizado Mano Da hora Pra caramba Mano Mano Deu até Arrepio Agora, tá? Ó, galera Velho Na moral Me arrepiei Um pouquinho Velho Mas, cara Tá sensacional Isso daqui Mano Na moral, galera Tá muito bom, velho Parece que, tipo Realmente o Rush Ele vai tá entrando Tá ligado? Dentro do Do Sei lá, mano Do símbolo ali Tá ligado? Mano Olha isso que é Um símbolo de lua Com Um Uma estrela, mano Que eu acabei me esquecendo Um pentagrama É um pentagrama Com a lua Dentro E várias bolinhas Aqui Cara Eu realmente Não sei, gente O que é isso Mas, mano Doge Realmente Agora Vai ficar Muito sinistro E pode relaxar Que eu vou trazer Vídeo pra vocês Aqui no canal Né, velho Tá maluco E tem algumas correntes Que, mano Que vai prender o Rush Cara Essa cena aqui Ficou muito boa Tô arrepiado até agora É sério Meu Deus, galera Hotel Mais update Olha só Eu acho que esse hotel Mais update É update no hotel Beleza E pelo jeito Não vai vir em segunda O que as pessoas Estavam falando Ou o andar subterrâneo Que eu acho que Não vai tá vindo Nesse update Tá, galera Olha só E aqui tá falando A data, gente Mano Dezembro de 2022 Cara Top Demais Tá Top demais Beleza Eu realmente espero aí Beleza, mano Que Dory Se torne um jogo Muito top Ok Com esse novo update Realmente vai surgir Muitas oportunidades E a gente ir pra outras salas Aquela sala secreta lá Beleza, mano Que eu ainda Não sei direito Beleza Do que se trata Aquela sala lá, mano Com caveira Beleza Mas a gente sabe Que se a gente pegar Uma chave A gente pode tá Entrando naquela sala Imagina se a gente Pode tá, sei lá Entrando naquela sala E naquela sala, gente Sei lá Tiver um boss E a gente acabar Pulando Algumas outras fases Tipo assim A gente entra Naquela porta Da caveira Na porta 30 E quando a gente Enfrenta o boss Ou alguma coisa Desse tipo A gente já passa Pra porta 50 Ou 60 70 Tá ligado Ia ser muito da hora Mas na verdade Ia ficar também Muito quebrado Eu realmente gostei Muito da ideia Daquele terço Tá ligado, velho Que acaba paralisando Os monstros Eu não sei se a gente Vai poder usar Só no rush Eu acho que não A gente vai Também poder Usar no ambush Tá E também outros aí Mano Que tiver, né Não sei se vai ter Um novo monstro Não mostrou ainda Lembrando que isso daqui É um teaser Beleza, galera Então não vai mostrar Tudo ainda Do update Vai tá saindo Provavelmente Mais teasers Até realmente Dezembro chegar Beleza? Velho, esse update Mano, se chegar Galera Vai mudar muito Tá O Roblox em si Velho Muita gente Vai realmente começar A jogar Doge de volta Ou sei lá, mano Cara, vai ser Simplesmente da hora Pra caramba Tá ligado? Vai ser da hora Pra caramba Isso daí Mas então O vídeo foi esse Tá, gente, velho Muito, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se o update do Doge Vai chegar em dezembro Não sabemos aí A data exatamente Do update do Doge Mas eu realmente Espero, mano Que não seja Muito demorado Pra gente poder jogar Aí no Natal E sei lá Nas férias realmente Doge, beleza, mano Nossa, velho Vai ser totalmente sinistro Velho Então é isso, gente, mano Deixa muito like Se inscreve Até o próximo vídeo Valeu, saluzi Fui, tchau, tchau